As pessoas não precisam ficar preocupadas. Aparentemente, parece que eu estou falando aqui algo contra a legislação. A legislação diz que ela determina os produtos liberados, os não autorizados e os proibidos no país. O que acontece? A Anvisa divulgou o relatório dela há três semanas atrás, com um análise de 12 mil produtos, um pouco mais de 12 mil produtos, dizendo que 99% desses produtos analisados não oferecem risco de contaminação aguda aos brasileiros. Então, isso não é uma fala do diretor da SEASA, que também é produtor, isso é uma fala do relatório da Anvisa. Nessas questões aí, muito discutidas essa semana, algumas amostras colhidas de maneira sem obedecer critérios técnicos de coleta, metodologia de coleta, identificaram alguns produtos ali com inconformidades. Cinco deles não autorizados para a cultura, mas são produtos autorizados para o uso no Brasil em outras culturas. Essa é uma questão burocrática que a gente está conseguindo vencer agora, com a Instrução Normativa 01 de 2014. Nós já temos mais de 900 produtos registrados para as pequenas culturas, que não tínhamos até um ano e meio atrás. Então, é uma questão de um pouquinho mais de tempo e tudo isso estará resolvido. A gente faz análise de agroquímicos há muitos anos na SEASA, não é agora que foi deflagrada essa matéria. A gente faz isso com a Anvisa antes do TAC. A gente tem um TAC desde 2012, mas a gente já fazia essas análises para o PARA, que é o Programa Nacional. A SEASA fez por muitos anos exames biológicos nas verduras. Depois a Anvisa entendeu que não era mais necessário, porque todas as amostras estavam dando satisfatórias. Essa é uma preocupação da SEASA de um período muito grande, da Secretaria da Saúde do Estado e do Município, do Laboratório Central e da SEASA, com metodologia científica, com quantidade de amostras de acordo com os métodos orientados pela Agência Nacional. E é isso que a gente sempre fez. E o nosso resultado, o primeiro de 2016, chegou para a gente. O produto analisado foi a batata e todos os laudos foram satisfatórios.